Este ano, 10 mil escolas públicas e particulares vão competir. A gente acredita que os Jogos Escolares deste ano terão um brilho diferente e teremos uma participação maior ainda das escolas e dos alunos atletas. O torneio, que está na 56ª edição, conta com 6 modalidades coletivas e 11 individuais. A novidade desta vez é o surf. O público também vai poder votar no mascote do torneio pelas redes sociais do evento. Nós teremos também um grande mundo esportivo, onde os alunos destaques terão a oportunidade de aprender a sua atividade, de aperfeiçoar a sua modalidade esportiva em outro país, um senso de excelência esportiva. Outra novidade este ano é a homenagem dada a um dos maiores nomes do esporte brasileiro, Pampa. O pernambucano, que já disputou os Jogos Escolares do nosso estado, foi campeão olímpico com o time de vôlei do Brasil em 1992, em Barcelona. Isso é importante para que o estado possa dar um salto de qualidade nos Jogos Escolares e novos talentos que podem aparecer para representar o Brasil.